Eu nunca tive a interação, assim, eu nunca fui pra chegar, nunca conversei com o chão de avião, apesar dos meninos da época do avião ter gravado 28 músicas, 29, 30 músicas minha, eu nunca interagi com Wesley, nunca interagi, eu interajo muito com o Rod Bala, né? Com o Rod Bala a gente troca, eu interajo muito com o Kleber Show, né? Já interagi com o DJ Ives, uma época que até fiquei puto com o DJ Ives na época. Ô, conta essa pra gente aí, conta essa pra gente aí. Não, mas foi porque é besteira, pô, foi assim, foi que a gente fez uma música na época, foi na época da Rocha, que do Gordinho Gostoso e tal, nós fizemos uma música, e nós fizemos uma música, e ele queria passar a música pra um sertanejo. E eu falei, pô, velho, não passa não, porque eu vou gravar no meu CD. Mas aí não teve, não teve, quando eu falo que fica puto, não quer dizer que o cara chega, xinga, porque ninguém nunca vai ouvir falar isso de mim. Você pode rodar, eu tenho o quê? Vou fazer 20 anos de carreira, contando com todas as bandas, mas ninguém nunca viu dizer que eu briguei, que quebrei, que tal. Mas até hoje a gente dá risada, eu converso, mando mensagem pra ele, a gente troca ideia, mas aí, na época eu tinha ficado puto, porque eu falei, porra, velho, a gente lancei, na hora de lançar a música, queria mandar pro... Mas eu tinha que entender que o DJ, na época ele era compositor, né? Tava investindo na carreira dele, compositor, e eu investindo na minha carreira de cantor. Né? Mas... Não, não, acabou que eu não gravei, acabou que ele não gravou. Estourou a música? Não, eu não gravei, eu não gravei. Eu não lembro mais. Mas que música que foi essa aí? Eu não lembro, não. Ele também não mandou pro cara, não, porra. A gente, a gente, a gente abandonou o projeto, e falou, ai, sabe de onde essa porra quieta, aí já fui. Não teve, não teve coisa não. Com ninguém, velho, graças a Deus a gente nunca teve coisa, mas assim, eu tô falando dessa galera que tá com o nome, é que as pessoas que a gente tem acesso, né, que a gente tem acesso, nem todo mundo que toca minha música eu vou lá e, e aí, sacana, porque tem cara, tem artista que é, tem artista que é muito, que cresce, né, eu não acho errado não, mas eu não consigo crescer no oportunismo. Ah, o cara falou meu nome, eu pego WhatsApp, e aí, velho, sou eu que não sei o que, papapá, e aí eu vou na sua casa e tal, eu tenho vergonha de fazer essas coisas, né, talvez eu, talvez eu, 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 seja pra sempre minha vida de uma forma, viver de uma forma humilde, porque eu também não quero, como a gente fala muito, eu e você, a gente conversa muito sobre isso, eu falo, velho, eu não quero passar uma vida que não me pertence, eu prefiro passar uma vida simples, mas eu viva de outra forma melhor, do que ter passar uma vida de que eu tenho uma, uma vida grandiosa, cheia de não sei o que, de cara, eu podia descer, tirar foto na, na, na piscina do condomínio e dizer que é minha casa pura, mas não, nunca vou fazer isso, que eu vejo muitos fazerem isso, pô. Mas, é, 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 é o que nós tava falando esses dias, né, porque tipo assim, hoje em dia tá dessa forma, se um cantor estoura uma música assim, velho, de repente, os caras que tá lá em cima, digamos que um patamar maior, vem todo mundo querendo su, tipo, e sugar o sangue do cara, isso que acontece. É o que a gente tava falando com o meu anico, você tinha ficado indignado na época, você falou, cara, o que que tá acontecendo, e o pior de tudo, o que colou no menino, não foi gente só gigante, não, todo mundo tava no estúdio babando o menino, hoje você não vê ninguém botar o menino em uma música hit, mas. Você concorda comigo que na época as pessoas, querendo ou não, não todos, mas alguns, entre aspas, tava, tipo, querendo se aproveitar da carreira do moleque, porque se o cara tivesse assim, antes de estourar, ninguém tava abraçando, artistas aí que nós sabemos, é, por, internamente que não dá nada com ninguém, os caras que não tem pé no chão, só falta sair juntando você, como você vai trabalhar aí. Rapaz, a gente, ai, a gente não vou, não vou ficar dando nomes aos bois pra não ser cancelado cedo, porque esse povo me compra uns seguidores, um negócio assim, mas, mas velho, é, foi muito escroto no lance do menor nico, foi muito, muito escroto, porque assim, é, a gente via que tinha banda que tava desaparecida, cantora que tava desaparecida, cantor que tava desaparecido, do nada, olha só quem tá aqui, meu amigo vendo a nico, eu falo, quando o menino tava, quando o menino tava no Instagram, fazendo vídeo, pedindo pizza, ninguém colou com o menino, ninguém colou com o menino. É, ninguém colou, ninguém colou, ninguém colou, ninguém colou não, pô, a sociedade ela é um populista. Não, quer ver uma coisa que me deixa, que me deixa, às vezes, doente, é quando eu vejo um cara que já tá estourado, na hora de gravar um clipe, vai lá e pega um cara que tá famoso e bota do lado, pra que se sua música já tá tocando no Brasil todo, cara? É, isso que me dá raiva, aconteceu um caso, mas é, eu fico virado quando eu decido, pô, vô, você estourou aqui no Brasil com sua música, tá estourado, velho, você, é o número um, aí você vai lá e chama outro cantor famoso pra gravar com você, pra que se você tá estourado? Fazer um fixe com aquela música e ainda quando acaba, dá pra ter um fixe sozinho com a música e já é, gente tá estourado. Aconteceu isso na época com o Bond, a gente tinha estourado não vale mais chorar por ele, um cantor muito conhecido na época em Salvador, que emplacava todos os discos, no instante veio, não, que eu quero gravar, você já aparece comigo e grava um clipe, eu imagine, velho, imagine, sua música tocando em todos os lugares e você vai gravar um clipe, na hora de gravar um clipe, você bota um cara do nada pra aparecer, né? E o que eu tô vendo muito agora, o que tá acontecendo, os cantores, me parece que a maioria dos grandes cantores do Brasil, não agravando todos, parece que tipo assim, para de criar e fica esperando alguém lançar algo pra querer correr pra gravar feat, pô. Artistas que a gente, artistas que a gente via lançar hit um atrás do outro, pararam simplesmente, pararam. Não, é inacreditável. Mas aí, isso aí eu não julgo, sabe o que eu acho, Emerson? Tem gente que tem a índole pra tudo, se o cara tá fazendo isso, tá dando certo, pra ele tá sendo feliz, beleza, não prejudicando a mim, não prejudicando as outras pessoas, ah, né? Às vezes o cara, cada um sabe sua necessidade, mas que eu não acho legal, eu não acho, velho. É que nem, por exemplo, se hoje, hoje, por exemplo, se hoje você tá vivendo esses momentos, se hoje não vive um dos seus melhores momentos, mas não tá apagado, digamos que não tá apagado, não vive um dos seus melhores momentos, você acha que hoje... Tinha alguns cantores aí que toda hora tava ali chamando pra fazer feat, fazer parceria, disseram que você não acha que tava, não? Rapaz, é tipo, eu vou falar igual que o neto do Trio da Rona falar comigo, eu sou que nem um dólar, cai, sobe, mas tô ali no meio, de onde eu tô, já vi muitos aparecer e muitos sumir, e eu tô por aqui, né? Ninguém sabe, assim, às vezes, ninguém sabe que eu fui um dos responsáveis pelo meme do Taco Taco e não pega, ninguém sabe que eu fui um dos responsáveis pelo hit do Caneta Azul, de Manuel, que fiz a roupagem, graças a esses hits a gente também subiu um pouquinho o canal do YouTube e tal, mas assim, eu já passei por vários estouros e já passei por vários, por várias baixas, entendeu? É, eu vi, pronto, por exemplo, dá exemplo, a música Quá, 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 do quadradinho, Quá, 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 estourou que ninguém nem se tocava que era eu que cantava. Ah, o Senta Com Maldade foi uma música que virou também, em todo lugar tocava isso aí, mas na época eu optei em fazer o projeto do Boteco. Mas assim, hoje eu já tô vacinado, hoje eu já tô vacinado, talvez se fosse logo no começo da minha carreira eu ficaria feliz, comecei a tocar, comecei a tocar, rapaz, apareceu aqui um cara que, não sei quem é o número um hoje do Brasil, Gustavo Lima, quer gravar sua música, que sua música já tá história em todo lugar. Eu correria e deixava ele cantar até sozinho se ele quisesse. Mas hoje não, hoje a gente sabe que um sucesso, um hit, um sucesso, um hit é passageiro pra todo mundo, o cara não pensa que vai chegar lá e ficar lá não.